65, estamos aqui com o vídeo do blog Gemari para discorrer sobre a história de Lago Grande e especificamente, enfatizando mais, os 151 anos de emancipação política que ocorrerá nesse aniversário, terça-feira próxima, dia 26 deste mês, com referência ao ano de 1865, quando a Lago Grande desligou-se territorialmente e administrativamente do município de Areia, do qual fazia parte, do qual estava inserido no seu território, ao qual está inserido o seu território. Então, esta data, já nosso município é sexto centenário, esta data que sofreu uma não mudança, mas um conserto, em 2009, pelo projeto de lei do deputado prefeito João Boscanelo Júnior, aprovado com unanimidade pela Câmara dos Vereadores, com base em provas contidas no livro A Lago Grande, sua história, várias provas, inclusive com as leis que foram criando o município do município, que passou a ser distrito de areia em 1847, que passou a ter paróquia em 1861, e a paróquia era o primeiro sinal de emancipação. Antes de se criar município, se criava a paróquia. A paróquia foi criada pelo bispado de Olinda, porque a paraíba não tinha ainda bispado nesse tempo. em 1864, nós passamos a ser fila, a Lagoa Grande, como distrito, nós somos Lagoa Grande, porque tem o mesmo significado que a Lagoa, a Lagoa sempre se chamou de feminino, tem o mesmo significado de Lagoa. E, em 1865, em 1865 de julho, a Lagoa Grande, então, é elevada, a nossa terra é elevada à categoria de município. Em 1874, em setembro, a Lagoa Grande passa a ter sua comarca, que é inaugurada em 1º de janeiro, aliás, em 2º de janeiro de 1875. E, em 1908, no dia 27 de março, a Lei de 286, elevou para a categoria de cidade a sede, a zona urbana do município de Alagoa Grande. Aí, a Lagoa Grande, assim como ocorreu com a Areia, Palmbau, Pátios e Guarabira, na Paraíba, passou a fazer-se uma festa de emancipação na cidade, na data da cidade, como se for a data mais importante. Um equívoco, que não foi só a Lagoa que cometeu, repito, a Guarabira, Palmbau, que consertou. Desses quatro municípios, a Lagoa Grande consertou e o Palmbau consertou. Falta a Areia consertar, aliás, Guarabira e Pátios, são cinco. Guarabira, Pátios e Areia faltam consertar. Mesmo eu, mesmo é típico histórico. Porque é comum, é interessante, esse hábito, e falta um pouco mais de cuidado, alguma informação, de se chamar a cidade como se for o município. Por exemplo, nós vemos isso na TV Globo, no SPT, na Bandeirante, outros canais de televisão, rádios, jornais. Por exemplo, no jornal tem assim, cidades, como deveria ser município. Aí tem cidades, aí dá notícia da zona rural. Quer dizer, dá notícia da zona rural. E está lá o quê? Cidades. Ó, não existe zona rural da cidade. Existe zona rural do município. O município, nós sabemos, é composto pela zona urbana, onde nós estamos neste momento na rádio, ou cidade, e pela zona rural, ou campo. Forma o município. E que se é município, é município. É o todo, é o geral. Então, essa confusão perturou em Alago Grande até 2008. 2008. Mas, como eu falei, baseado nas pesquisas dos nossos trabalhos, dos nossos livros, reforçadas, essas pesquisas, por descobertas que o poeta Zé Guedes fez lá no fórum, como se chama justiça, no livro de posses, no livro de posses, que vai de 2008, não, de 1913, em 1913, por aí, foi encontrado lá, foi encontrado, após o prefeito Alachão, que é a Vá-Vasconceros, em 1904, e do promotor público, Cinzenando de Oliveira, ambos filhos de Alago Grande, em 1907. Então, essas duas provas, reforçou, de uma maneira bem interessante, as que nós já tínhamos no livro, por um dos três livros de Alago Grande. Então, esse conjunto de provas, que sobraram, eu dizia na Câmara, na oportunidade, em agosto de 2009, que eu estive lá com o Zé Guedes, tirando dúvidas dos aviadores, que era uma caçamba de provas, só para ensinar um carro de mão, e o projeto tinha uma caçamba de provas da... 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 Mas ele não é candidato, eu já estou me trabalhando por isso, não é isso? Então, eu já estou me trabalhando por isso, não é isso? Então, o que é? Eu posso citar? O que? Ele não é candidato. Então, eu estou me trabalhando por isso, eu estou me falando, o Jornal, então vamos lá. Eu não vou falar. Então, veja bem, é... então há uma aprovação unânime, eu estou dizendo isso mais uma vez, porque já a semana passada, uma aluna da escola normal me disse, de manhã, do primeiro ano, do ano da manhã, que uma professora que uma professora de Alagoa Grande uma professora municipal competente inteligente questionou ainda essa data esse conceito quando a aluna foi dizer terça-feira não tem aula não vai começar nem no município porque é o aniversário de Alagoa Grande 150 anos de emancipação política já seria feriado escolar e estadual já era por conta da morte do presidente de uma pessoa 26 de julho de 1930 e vai ser feriado geral já até antes era só escolar a partir de 2010 passou a ser geral pelo aniversário do município com o conceito tardado a professora duvidou ainda questionou que esse conceito tardado quer dizer é interessante e aí eu não vou dizer que essa professora não tem capacidade de maneira alguma ela reagiu politicamente há ainda focos de pessoas que por posição política tomam essa posição eu vou ser declaro enquanto eu percebi esse erro histórico que se eu não percebesse alguém perceberia amanhã ou depois que a verdade ela fica escondida por que ela aparece por que ela aparece outros descobriram outras verdades que eu não descobri e assim por diante né mas porque eu estava fazendo o livro se eu não fizesse alguém faria depois certo? como alguém já tinha feito antes até 1780 que foi o nosso conterrâneo historiador advogado jornalista Helinópolis Zenaio que fez a parte da colonização de Alago Grande até 1780 que nós aproveitamos com o nosso livro e continuamos a pesquisa até 2000 alguém faria depois o que eu fiz tranquilamente mas fui eu que sem querer claro percebi dava tantos dados que eu fui escolhendo leis nome de juiz de promotor de prefeito de 1908 e aí quando a gente faz aquela relação das leis que vão criando conformando ela no grande estava lá a emancipação de 1865 e estava lá a lei de 1908 286 que eleva para categorias de cidades certo do município e então quando eu descobri esse fato eu era assessor da prefeitura do prefeito e o do resto da vaga ela era o prefeito quer dizer talvez essa professora e mais alguns que se opõem se ele tem concordado e consertado essa pessoa concordaria com a questão política como alguns que eu conheço na rua que se opõem porque eu hoje não estou mais partidário do ex-prefeito né então é interessante isso é interessante a pessoa reage politicamente para um fato que não é político é histórico mas a mesma verdade quando eu me separei politicamente do bloco do ex-prefeito e voltei ao bloco do prefeito o prefeito o prefeito o prefeito 3, 4 vezes disse que ia mandar para ter um projeto de lei consertando e não mandou também como o prefeito também não mandou vamos ser justos não foi só ali o que aquele temor da população não aceitar já o povo já estava acostumado já havia um hábito de se comemorar em 1908 mas é aquela história erro descoberto erro consertado por que se insiste? então porque eu sou alcoólatra eu já fui bebedor 16 anos eu já era lá então porque eu fui não podia deixar não você é não pode deixar não morre assim mesmo vai ter de 3 anos graças a Deus que deixei como muitas pessoas deixaram como outras não deixaram e terminaram morrendo pelo alto então se você descobre um erro com si próprio ou um erro histórico qual é a tendência? consertar o erro e criar um novo hábito criar uma nova data olhar criar não reconhecer a data e criar um hábito porque são documentos são provas então tem ainda pessoas que se opõem mais com a questão política que não há política pelo amor de Deus não há política é tanto que a época que eu lancei o primeiro livro algumas opiniões que eu peguei para o livro eu peguei de gente de várias impulsões políticas diferentes para na orelha na contra a capa do livro dar breves opiniões entraram pessoas do PT do PNDB que eram simpatizantes eu não escolhi lá do livro escolhi pessoas que tinham capacidade da opinião mas tem pessoas ainda hoje que colocam um fator político só que quando o projeto foi para a câmara o vereador Gilberto Marques e Paulo Daimaté Paulo Luiz do Santos que era oposição ao prefeito Júnior do qual eu era secretário da infraestrutura nesse outro governo votaram a favor do projeto numa atitude democrática não radical votaram a favor porque eles estavam ali votando na história do Eladio Urano houve essa visão se pensou e teve gente do lado deles partidários eleitores até que foram à câmara torcer um ou dois ou três no máximo para que eles votassem contra estavam apelando não foi aprovado porque seria aprovado que seriam sete votos contra dois eram nove vereadores e depois passou para onze mas a turma votou contra entende contestação mas não teve não teve por quê porque os vereadores ficaram com cópia do projeto ouviram nossas explicações como já falei antes minha e meu amigo que foi comigo estar lutando ao nosso lado 14 anos parecia aprovado foram 14 anos e professores amigos jovens músicos em 2007 2008 fizemos duas festas na rua convidando jovens para cantar independente de partido e no primeiro na primeira festa deu mais de 15 artistas na segunda deu essa base também artistas que tinham votado de um lado um de outro fizemos no meio da rua convidando inclusive a autoridade do município ainda não aprovado porque nós temos sabendo isso que estava comentado foram foi sugestão indígenas diferentes sem um saber que o outro sugeriu de Marlene Brito e de Gisele Marques por que não vamos botar isso na rua fazer uma festa pública com isso com essa data e nós aceitamos se juntamos um grupo de amigos entre os quais Pietro Nóbrega Nóbrega e mais um ou outro que fizemos faixa na rua e jovens nos surpreenderam nós fizemos o convite geral assim apareceram jovens que um eram do lado do outro partidário um insuleiro que acham partidário então a coisa foi crescendo e foi crescendo até que em 2009 foi então prefeito João Rosso Jun elaborou com a equipe técnica dele num projeto de lei que mandou para a Câmara e a Câmara provocou com unanimidade quer dizer a coisa a coisa não é brincadeira eu não estava brincando de história nem fazendo política partidária a história está sendo a política a história ela é eterna sai política entra política morre política nasce política a história permanece passado presente futuro e a primeira e a primeira estamos ao vivo do programa informativo informativo Gemag Rapiemonte FM aqui é o informativo Gemag que está na população de Alago Grande atualizada dos fatos principais do cotidiano do cotidiano da história de Alago Grande não é esse que torna o nome é vem a mim então nós nós é nós Alago Grande a população que Alago Grande na sua grande maioria absorveu logo aprovou logo há meia dúzia de pessoas que resistem nós respeitamos porque a opinião pública tem que ser respeitada a opinião alheia tem que ser respeitada mas a grande maioria da população já está consciente dessa data consertada que deu a Alago Grande mais história mais tradição inclusive mais vontade do turista visitá-la porque quando o lugar é mais velho mais um turista porque tem coisa para ver tem patrimônio histórico arquitetônico tem um folclore antigo que por exemplo é um dos crioulos a curiosidade do quilombo a curiosidade do teatro da igreja do casaril infelizmente a metade foi destruída por nossa falta de informação não vou culpar ninguém por falta não havia também uma lei estadual inclusive a lei estadual que preserva o patrimônio histórico arquitetônico é de 71 e a municipal aqui não é municipal estadual em referência a Alago Grande de 2001 do governador Roberto Paulinho houve um pré-tombo entre 99 mas a areia tombou 20 anos antes de nós nosso patrimônio era no geral mais bonito do campo de areia a areia tem coisas lindas mas nós temos inclusive o nosso teatro é mais bonito mais novo e mais bonito o nosso é de 1901 1905 o de areia de 1859 é o primeiro dos que estão na parede mas nosso patrimônio ainda era mais bonito que o de areia e areia conseguiu ser patrimônio do Brasil nós somos da Paraíba se a gente tivesse preservado como a areia preservou nós iremos lutar para ser do Brasil também e somos da Paraíba e isso eu vi eu vi um dia desse eu vi um dia desse um gaúcho chegou aqui um gaúcho chegou aqui eu o conheci assim e ele tinha dado uma volta em Elagora e ao encontrar ele disse o seguinte esse município é antigo e já foi muito rico né eu digo quem lhe disse ele disse o patrimônio histórico que é tão o casario o teatro e a igreja me disseram eu li eu li na arquitetura o passado antigo e o agujão econômico desta terra até eu falei o que está em franca recuperação apareceram novos novos caminhos da economia e o município está com um novo conjunto na economia recuperando-se bem principalmente pela iniciativa privada então eu fizemos as explicações como comércio e serviço de modo geral esse estudo que nós estamos vendo hoje pequenas indústrias surgindo etc mas ele leu o cara sabia o cara tinha conhecimento que visão desse cara isso é o livro eu digo onde? em que livro? eu disse não eu li do casario eu li do teatro eu li desse livro de cal de caliça de barro o nosso cemitério o nosso cemitério é uma obra de arte aquela igrejinha aqueles túmulos alguns instintos romano outros instintos grego quer dizer isso atrai porque se ela já vai dizer uma pessoa outra pessoa outra pessoa pronto semana passada nós recebemos aqui visita um rapaz Rio de Janeiro ele passou aqui lá em casa três dias e foi para Campina para o IPB nunca tem vida para ainda ele fazendo uma pesquisa sobre um juá ele levou uma mala enorme de raspa e folha de juá pegou lá e joga ali joga no pastel e ia pegar também no campo para o IPB e no Rio de Janeiro haver estudos de laboratórios sobre a utilização do juá ele ficou encantado com a Lagoa Grande tirou foto de todo o patrimônio histórico tirou foto também de prédios modernos com a prefeitura do Nordeste tirou da Lagoa foi a o Engenho Valúbia lá na o Engenho Lagoa Verde né a Cachaça Valúbia e ele ficou encantado com a Lagoa Grande e com o povo daqui com o povo daqui quer dizer isso é uma coisa interessante porque quem chega em Lagoa Grande gosta como nós estamos acostumados a beleza de Lagoa Grande a gente vê mas o visitante como surpresa vê mais é claro é novidade ficou assim ele tirou muitas fotos daqui até lá no Colégio Estadual o queijinho ali tirou foi tirando tirou dos conjuntos da praça aquela lá daquela porta mais alta das freiras foi a porta das freiras e esses conjuntos um geral do marco ali pra cima do lado do lado como diz até a frente do nosso amigo Valcílio Muniz naquela região tirando fotos também quer dizer ele levou uma bagagem que diz quando apresentar o trabalho dele na universidade a respeito do Juá vai colocar um telão a proporção que ele for vai aparecer na Lagoa Grande no telão lembra bem isso na universidade do Rio de Janeiro nós vamos estar lá no Rio de Janeiro a Lagoa Grande sendo apresentada num trabalho quando ele for apresentar o trabalho vai apresentar primeiro e ao mesmo tempo as fotos de a Lagoa dos museus museu do teatro museu do Carida do teatro da Estrada do Deusal Trigueiro dos Casarios da Lagoa do Morro do Museu assim por isso o retrato da Lagoa Grande ele levou tirou do Morro do Cruzeiro levou um retrato da Lagoa Grande de fotografia quer dizer isso pra nós é motivo de satisfação porque isso é história pura e aqui a gente está na Rádio Bermada FM ao vivo professor de História José Melá falando sobre a emancipação política da cidade que será terça-feira dia 26 que será até feriado no município em homenagem ao aniversário da cidade que é que está sentindo e a gente vai soltar um parabéns aqui para a cidade de Aguagrande 152 anos 152 anos parabéns 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 para você e esse daí foi um parabéns para a cidade da Rádio Bermada FM que está completando 152 anos e aqui na Rádio Bermada FM já chega o meu amigo Marco Temonte Marco Temonte aquele abraço para você Antônio Lima também encontra aqui e para todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Bermada FM um abraço um abraço para Sátiro Coelho que está lá em Marabira que a sua esposa ganhou o Lucas Sátiro foi sexta-feira e que ele vem com muita saúde e felicidade meu amigo Sátiro para você e quem manda aqui a equipe da Rádio Bermada FM eu Marco Temonte e todos que fazem a Rádio Bermada FM com você e vamos passar agora a oportunidade para o meu amigo aqui também Zé Velá para ele terminar de falar sobre a história dela agora Zé Velá está com a oportunidade eu vou eu vou encerrar são 150 anos né então é o seguinte mandei um alô na primeira residência minha esposa Diana meu filho Marcelo José Ana é filha Alice Demonte lá com o Regiane e o pessoal que chegou do Rio de Janeiro Nenê esposa de Zé Wilson era conterrânea Zé Wilson também fofinha lá com o marido estou esquecido de eu não bicho estão lá em Agorilha de Bahia ela está aqui na Agorilha de Bahia o marido dela e fofinha também e Nenê que veio do Rio de Janeiro estão assinando o programa e você veja uma coisa Toninho da Bombonier Toninho da Bombonier nossa louco gente fina então só para tirar a minha causa então por que por que essa questão de cidade e município estava confusão por que até 1949 pela pesquisa que eu fiz quando um município se emancipava saia de outro município separava ou então uma lei criava um município chamado Tronco que não saiu de ninguém em casa de Guarabia e Comal que foi formado em terra tomada pelo rei de Portugal as Cés Marias a várias propriedades e naquela região ia se formando povoado ia aparecendo umas casas umas casas os tropeiros passavam aí o cara botava um café botava uma hospedagem mas sem pertencer a ninguém pertenceram sim àquele grupo de pessoas aí eles se organizavam pediam para ver que criassem uma vila oficializassem uma vila oficializassem depois um distrito uma vila e um município e procedesse a eleições para prefeito para câmara e criassem uma comarca esse município surgia assim sem pertencer a ninguém no caso de Guarabia e Comal um município tronco Alago Grande não Joarei não Alago Grande fez parte e Arê Joarei fez parte de Alago Grande e Arê fez parte de Mamaguap Mamaguap vinha até Banandeiras Arê Alago Grande Joarei pertencer Mamaguap depois em 1838 em 1818 Arê se separa de Mamaguap e com Alago Grande Joarei e Mil Juiz Banandeira em 1833 Banandeiras se separa em 1865 a gente se separa de Arê em 1889 16 de julho Joarei se separa da gente então essa confusão porque quando o município era criado a zona urbana não era chamada de M&A de cidade não era uma nocia viva que era então depois que se desenvolvia depois que crescia que desenvolvia a economia urbana praças jardins prédios alguma coisa importante aí havia uma nova lei dando o nome da vila ou seja a sede a rua de cidade a lei 286 diz assim a lei 283 27 de março de 1908 elevou para a categoria de cidade a sede do município a partir de 1949 a partir de 1949 aí mudou quando o município se emanciva quando o município é criado na mesma hora a rua já passa a ser chamada de cidade o município de 1910 e o município de 1910 e o município canafisco é um distrito de Alago Grande como zumbi é um distrito de Alago Grande ou seja canafisco e zumbi fazem parte de Alago Grande é uma das partes como um sítio é uma fazenda é um engenho é agora sendo eles já bem urbanizados ganhando o título de distrito então o distrito pode amanhã ou depois eles se separarem se tornarem município mas hoje são distritos que já é hoje superior à vila porque a vila antigamente era superior ao distrito hoje não o distrito é maior que a vila por exemplo vila São João vila São Sebastião vila Nova são menores do que o distrito de Zumbi que ela fez porque a vila São João e a vila faz parte da zona urbana que ela dominou é como a rua com esse nome de vila é uma extensão a extensão da zona urbana vila São João e vila Nova não são mais zona rural foram antigamente mas a zona urbana estendeu essa nova demarcação eu acho que em 92 71 por aí estendeu a zona urbana até o Rio de Janeiro por ali então o Zumbi vila Nova e vila São João fazem parte da rua fazem parte da cidade essa confusão até hoje você vê repórter e aí